Essas quatro mineiras fazem parte da seleção brasileira de vôlei feminino. Treinam sem parar, sob o comando de um técnico que é o maior admirador delas. Essas quatro mineiras são muito vaidosas. São todas sempre preocupadas com a estética, com a beleza. São mulheres vaidosas. Acho que as mineiras, de modo geral, é. E as nossas representantes de Minas Gerais são muito vaidosas, bonitas e vaidosas. Aos 24 anos, Dilma tem um físico privilegiado. O ataque é seu grande ponto positivo. Se espera, ela não esconde a preocupação com o futuro do vôleibol brasileiro. O problema é que a maioria das atletas aqui da seleção, não só da seleção, estão desempregadas. Porque, no momento, os patrocinadores saíram e ainda não tem nada convicto de que realmente vai ter time. Então, isso é ruim, né? Ainda mais no ano de Olimpíada. Mas eu espero que a situação melhore. O astral de Márcia Poo, 26 anos, contagia a seleção. É uma jogadora extremamente alegre e positiva. Vem ao estilo mineiro, dentro da quadra desconfiada, cautelosa, mas decidida e batalhadora. Eu sou meio doida, assim, mas meio doida no sentido de que eu me acho uma pessoa feliz, sabe? Eu me acho uma pessoa que eu estou toda hora rindo, eu estou toda hora descontraída, tentando descontrair o ambiente, sabe? Eu gosto de fazer isso com o meu marido, com a minha família, com os meus bichos, sabe? Em tudo, em todo lugar que eu estou, sabe? Eu sou meio palhaça. Então, o pessoal fala assim, ah, eu sou meio doida. Mas eu não sou doida, sabe? Eu acho que eu sou feliz. Ana Paula, 24 anos, musa da seleção, é altamente séria. Uma jogadora completa. É de Lavras, interior de Minas. E está há três anos em Sorocaba, São Paulo, enfrentando uma nova fase de sua vida. Eu acho que o melhor momento da minha carreira, um dos melhores na derrota foi o ano passado, que eu fiquei oito meses parada, que eu aprendi muito, eu amadureci demais. Eu fiquei oito meses pensando oito mil coisas na minha cabeça e voltei outra pessoa, outra jogadora, outra mulher, enfim. E de vitórias, o melhor momento da minha carreira, eu acho que foi no clube, o bicampeonato brasileiro, pelo Leite Moça, e o vice-campeonato pela seleção aqui no Brasil, o vice-campeonato mundial. Calma, tímida, sensível. Mas uma típica mineira que corre atrás de seu ideal. Ana Flávia, 25 anos, começou cedo no voleibol. Em 86, fazia parte da seleção brasileira em Panto Juvenil. Hoje, sonha com uma medalha olímpica. Olimpíada, para mim, significa a concretização de um sonho, né, de um atleta. E não só estar participando de uma olimpíada, mas como conseguir alcançar um objetivo e trazer uma medalha. Belo Horizonte, para mim, é uma cidade muito querida, realmente estou enraizada lá. Eu tenho muita torcida em Minas, eu espero que o meu recado é que eles continuem torcendo sempre para mim. Infelizmente, tive que sair de Minas para jogar em São Paulo, mas é isso aí, eu espero voltar um dia para Belo Horizonte. Eu amo muito Minas Gerais, um beijo para todo mundo. Minas Gerais, um beijo para todo mundo.